Fala galera, e aí? Beleza? Aqui é o Dre e tô na área. E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Galera, tô aqui na minha conta principal e bom, tô fazendo aqui as missões e já estamos na segunda-feira, né? E na segunda-feira tem algumas coisas que você não pode esquecer de jeito nenhum, tá bom? Vamos mudar o meu time. Tá, vamos lá galera, na segunda-feira você vindo aqui, você tem esse segundo, galera, esse evento aqui muito bom, tá? Que basicamente eles te dão um prêmio só por logar e eles te dão 300 diamantes, tá? Te dão um personagem 3 estrelas e mais recurso, ou seja, tudo o que você precisa, tá? Na segunda-feira também, você tem aqui no labirinto de ilusões o nível água, tá? Então faça ele sempre que possível, a casa do Zodíaco também, tá? Não esqueça de fazer a memória. Meu Deus, será que eu esqueci de fazer a memória ontem? Espero que não, tá? Então muita gente tá esquecendo, tá? Já vi gente perguntando que evento é esse aqui no sprint que eu mandei no grupo, então por isso eu decidi trazer esse vídeo pra vocês aqui E vou fazer as missões diárias aí de padrão como sempre, tá? Pegar as recompensas, tudinho Caraca, vou ter que fazer 7 orações pra conseguir isso aqui, aí é tenso Putz, de gostar uma grana não é legal Só que foi? Acho que foi, né? Não, isso aqui é a invocação Vou comprar também, fazer a invocação aí pra vocês verem Tem que fazer mais uma, né? Mais uma oração Caraca, uma oração de 200 Essa foi cara Essa não compensou mesmo Pronto Fazer as invocações Fazer uma de 10 aqui logo Mano, que droga Não veio nada, cara Dois cavaleiros, bora ver Nada também O que que veio de prêmio? Opa, 15zão aqui é bom 15 desse aqui foi top, hein? Agora aqui, galera, olha Tá vendo? Aqui você consegue agora o caminho dos portes Você consegue trocar Tá? Qual material você quer? Se você quer a Pedra Pedra A pedra roxa Ou essa aqui, ó Tá? Qual dessas você vai querer? Tá? E isso ajuda pra caramba, tá, galera? Isso ajuda muito Cadê? Além das missões diárias E mensais Olha aqui Tá? Porque eles resetaram, tá? Então você pode trocar Qual desses você quer A partir do momento que você receber Você não pode mais trocar Tá bom? Então você tem que saber Qual você quer Se você quer esse Ou quer Essas pedras roxas aí Que vão te ajudar A evoluir com certeza Também, tá? Então Eu Vou escolher Essa aqui E aí E aí eles vão dar Esses Preminhos Aqui, ó É pouco É uma Merreca Mas Ai É muito pouco Muito pouco Tipo Nossa Não Não É pouquíssimo Demais Não Compensa Vou pegar Esse aqui Mesmo Não Depois eu vejo Isso Vamos 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 Caçar Aqui Estamos no nível 10 No nível 10 Eu vou caçar tudo Opa Pegamos os 30 Que faltavam E pegamos Aqui O prêmio Que a gente Queria Ó Aí agora Minim Ô caramba Agora a invocação Eu tenho 11 E tenho mais um Um 5 Estrelas Vamos pegar Esse 5 Estrelas Um Shiryu Que ruim E agora a gente Vai fazer a invocação Aqui Vamos lá Vamos ver O que vai vir Para nós Vamos ver E veio isso Que Ruim Tô com Essas invocações Vou pegar Uma invocação De fogo Aqui O que vem Para nós Nada de bom Aí eu vou fazer Essa invocação Unitária Aqui Um Seiya Com duas invocações Eu pego Mas o que Que eu vou fazer Eu vou vir Aqui Completo as missões Cavaleiro Vou fortalecer Aqui Tu Fortalecer O equipamento Equipamento Dele Aqui Para fortalecer Melhorar Aqui Pronto Ó Completou Mais umas missões Improvação Da guilda Vou assaltar Aqui Pronto Ainda não Estou querendo Bater recorde Nem nada Eu estou inscrito Sei lá Tá Agora Completamos a missão Ganhamos mais uma invocação Ah tá Eu vou entrar Aí pega aqui Esse Esse E6 Pronto Ok Nada de mais 386 Agora A gente vem aqui Ó Cadê a invocação E faz uma invocação Normal Tá E aí a gente faz a invocação Do Do vídeo Vou pausar Quando iniciar o vídeo Ó Terminou o vídeo Fizemos a invocação Completamos aqui Mais um desse E já vamos ver O que aqui vem Pra nós Ah Meu Deus Caraca Velho Olha quem veio Aiolos Ok Muito bom Muito Bueno Perfecto Perfecto Caraca Mano Então tá Ah né galera A gente conseguiu isso Ai que legal Pegamos mais um aqui Então agora Eu preciso só de mais um Com mais um Eu preciso colocar ele Dez estrela E aí sim Ele já vai ficar legal Pra colocar no time Aí eu vi vantagem Agora aqui Ah Só um Desse Tinha alguma coisa Pra fazer aqui Ah Fazer um Um cisne Né Fazer um cisne Pronto Tá Agora eu preciso fazer Um desses Três Aqui É Pra poder fazer Pra poder conseguir Um três Estrelas Eu preciso de um Desses Um repetido No caso Por enquanto O que tá mais próximo É o yoga Então é isso Tá Muito obrigado Galera Por terem assistido aqui Não se esquece Que Se vocês quiserem Comprar o gift card Primeiro link na descrição É nóis Tchau 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 Tchau